Bom, e aqui pra brilhantar ainda muito mais, representando as mulheres de Maringá, doutora Gisele Bianchini, advogada e também eleita vereadora por quatro anos aí pra fazer a diferença. Bom, esse ano a Câmara tá bem representada pelas mulheres e eu acredito que vai ter um contorno diferente e muitos bons projetos serão, com certeza, aprovados e colocados em pauta para o melhor da nossa cidade e região. Com certeza. São cinco mulheres eleitas, né, vereadoras e vai ficar na história, né, a maior quantidade de mulheres e vai trazer um equilíbrio pra Câmara. Eu creio que vai ser uma bênção, uma vereança muito boa neste ano de 2025. Vamos trabalhar em prol de todos os Maringaenses, com bons projetos e defender realmente os interesses da população. Bom, você como advogada já traz no berço o conhecimento pleno das leis e pode aprimorar muito mais. E a gente sabe que o legado do Silvio é de descentralizar, de crescer, de abrir, tem um conhecimento internacional e tendo uma Câmara de Vereadores que vai trabalhar juntamente pra dar essa segurança, não precisa fazer nada além do que segurança que precisa ser dada pra garantir dos munícipes. Então, eu acho que realmente nós vamos ter uma Câmara histórica, um trabalho extraordinário em Maringá. Com certeza. O Silvio Barros, ele foi um excelente gestor, fez um excelente trabalho por Maringá e com certeza com essa nova gestão de 2025 vai ser, não vai ser diferente, vai ser melhor, né, com essa equipe agora de vereadores que está ao lado dele, porque o vereador, na verdade, ele tem um papel fundamental, né, que o prefeito, na verdade, ele não consegue fazer nada sozinho, então ele precisa do vereador, o vereador tem um papel fundamental de criar leis, alterar leis, e se realmente o prefeito achar um projeto que venha a ser bom, mas os vereadores não concordarem, então aí fica difícil o prefeito trabalhar. Mas eu tenho a impressão é que isso tenha harmonia, tenha pelo bem maior, pela cidade canção como é Maringá, nessa dúvida que isso vai acontecer com muito sucesso. Com certeza, é isso que nós esperamos, e nós vamos trabalhar para que isso aconteça, uma cidade linda, maravilhosa, com um gestor, né, preparado, e uma equipe de vereadores para fazer um bom trabalho na cidade de Maringá, vai ser surpreendente, vai ser muito bom. Bom, falei aqui com o doutor Gisele Bianchini, advogado e agora vereador, eu quero lhe convidar para participar das gravações do programa Rancho da Próxima, vai estar no nosso rancho lá também, porque vem muita coisa boa, muita área ligada à cultura, e a secretaria também com o Tiago, o Tiago não é, o Tiago vai entrar agora? É o Tiago Valenciano. Tiago, o Tiago, conversei com ele agora há pouco, quer dizer, vem novidade boa por aí. Com certeza, o Tiago está preparado também, uma pessoa excelente, e é isso aí, o nosso querido Silvio Val está colocando pessoas técnicas para estar fazendo um bom trabalho na cidade de Maringá.